Juazeiro do Norte, interior do Ceará, a bandeira e trêmula pelo vento, a bandeira de Juazeiro do Norte aqui a entrada de Juazeiro do Norte, a Praça do Giradouro onde aqui se faz entrada e saída do conhecido como Crajubar, Crato, Juazeiro e Barbalha então aqui uma grande praça de entrada, de recepção pra você quando for entrando aqui em Juazeiro do Norte você vai se deparar com essa bela praça aqui, tá bom? e com essa entrada você vê vários edifícios, polo esportivo, logo na entrada também pequeno shopping que tem aqui no Juazeiro do Norte então uma cidade no interior do Ceará que hoje faz 110 anos de sua emanicipação e já já nós vamos conhecer o seu fundador, o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte uma cidade de fé e uma cidade política altamente desenvolvida pelo seu fundador enquanto muitas cidades no Brasil e no mundo quebraram nesses dois anos basicamente de pandemia Juazeiro do Norte não parou de crescer, a construção civil aqui é demais cidade das grandes faculdades, então Juazeiro do Norte, no interior do Ceará Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor, Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ai Juazeiro, ai Juazeiro Então gente, aqui na Praça do Giradouro tem esse registro que poucas pessoas param pra ver e conhecer uma homenagem no centenário de Juazeiro, a estátua em homenagem ao fundador de Juazeiro, o Padre Cícero onde a família Bezerra de Menezes, no centenário de Juazeiro do Norte, ao Padre Cícero, 1911 a 2011 e ai você vê, mais do Padre Cícero, e aqui do lado um quadro, claro, pintado a louça onde o Padre Cícero anuncia a emancipação de Juazeiro do Norte eu vou ficar ai gente, que belo, que lindo, aqui Juazeiro do Norte, Praça do Giradouro 110 anos de emancipação da cidade de Juazeiro do Norte cidade linda, cidade bela, cidade do meu coração só deixo o meu cariri e o meu Juazeiro no último pau de arara então gente, ó, cidade de grandes estruturas esses prédios interligados um ao outro na entrada de Juazeiro olha ai, cidade das grandes lojas Garden Shopping, Juazeiro do Norte por trás ai você vê as estruturas, esses grandes prédios uma cidade no interior do Ceará altamente desenvolvida enquanto nesse tempo de pandemia muitos empresários quebraram muitas lojas fecharam aqui também não foi diferente mas Juazeiro não para de crescer Juazeiro do Norte tem algo de miraculoso realmente nessa cidade e você vai conhecer já já porque Praça da Bíblia a entrada de Juazeiro um pouco mais quando você entra no Juazeiro você vai se deparar com a Praça da Bíblia certo? hoje tá vazio por conta que hoje é feriado, né galera? vou deixar um pouco as praças e aqui gente, ó registro aí a fachada do estádio do antigo Romeirão que agora vai ser a Arena então aí, pra ficar de registro pra vocês tá sendo construído a Arena Romeirão só faz uns dias que estão trabalhando aí ó vai ser muito grande muito bonito, né? esse estádio de futebol e por que não dizer o estado olímpico pra registro aí de 110 anos de emanicipação de Juazeiro do Norte a estrutura da coberta do estádio da Arena Romeirão tá sendo construída aqui no Juazeiro do Norte provavelmente o ano que vem será inaugurada não podem entrar pra registrar então fica aí por fora, né? esse registro então olha aí, galera Teatro Municipal Marquise Branco aqui em Juazeiro do Norte teatro, né? fica bem na entrada aqui da cidade de Juazeiro do Norte logo após a linha do trem a passagem da linha do trem e aí a principal avenida de Juazeiro do Norte e aqui o registro pra você conhecer Teatro Municipal Marquise Branca Juazeiro terra de cultura, viu? aqui a cultura é forte cultura de cordel dança música tem muito mas muito artista na cidade de Juazeiro do Norte você de passagem em Juazeiro do Norte na sua saída você vai ter que passar na principal avenida nesse arco chamado conhecido como arco dos Salesianos pois fica de frente a igreja dos Salesianos com a imagem de Nossa Senhora e de Fátima ali abençoar você que entra você que sai e aqui ó gente a igreja dos Salesianos a igreja do Sagrado Coração de Jesus da Ordem dos Salesianos igreja muito grande muito linda muito bela aqui é um dos pontos turísticos religioso da cidade de Juazeiro do Norte vou mostrar aqui pra você as laterais então olha uma visão aqui por cima de Juazeiro do Norte e a lateral aqui da igreja dos Salesianos Sagrado Coração de Jesus aqui é muito bonito gente aqui é uma das igrejas mais belas que temos aqui na região muito bem organizada muito bem estruturada muito bem situada numa localidade muito boa aí a gruta de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette a outra lateral da igreja dos Salesianos com a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e aqui como eu disse olha tudo muito bonito tudo muito bem organizado muito bem estruturado e aqui você vai ver o jardim dos Salesianos fundadores da Horta Salesiana Dom Bosco São Domingos Sávio e Laura Vincunan Juazeiro do Norte aqui em frente à estação olha aqui na praça conhecida como Praça dos Ourives aqui no Juazeiro do Norte e aqui em frente à estação tem esse monumento o marco fundamental de Juazeiro do Norte aqui exatamente aqui é o centro do território de Juazeiro do Norte começou daqui e a cidade é só crescendo é só se espalhando somos a segunda maior cidade do interior do estado do Ceará Juazeiro do Norte ali a estação do metrô né do metrozinho aqui do Juazeiro do Norte e aqui a estação antiga estação com o tempo que havia trem que carregava pessoas e também trem de cargas hoje ela está desativada é claro mas ali na frente tem uma estação do metrozinho né do Juazeiro do Norte então pra você ficar sabendo pra ficar de registro aí o metrozinho chegando aqui a estação o metrozinho que faz linha de Juazeiro do Norte é a cidade vizinha do Crato olha aí e aqui vão dar as suas paradas vão dar as suas paradas a estação de embarque e desembarque então é um dos pontos turísticos não é somente de via de pessoas que vai pra cidade vizinha mas também você que venha visitar Juazeiro do Norte é um meio de você conhecer aqui por dentro a nossa região andando de metrô aqui já passou muita gente tem muita história aqui a estação de Juazeiro do Norte um dos pontos turísticos da cidade de Juazeiro do Norte a igreja de São Francisco de Assis São Francisco das Chagas conhecido também como Igreja dos Franciscanos então é um espaço muito lindo muito belo aqui em Juazeiro do Norte ponto turístico certo? lugar lindo gente muralha aí rodeando todo ele que é conhecido como Passeio das Almas aqui né e aí tem a Via Sacra pra se rezar as estações e assim por diante Juazeiro do Norte completando hoje os seus 110 anos de emancipação coisa linda coisa bela gente e aqui o centro da cidade de Juazeiro do Norte fica aí prédios e o comércio e aqui a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte a praça aqui no centro onde se situa a Prefeitura e por aqui já passou inúmeros nomes na política de Juazeiro do Norte Prefeitos bons e Prefeitos não tão bons faz parte da política porém a história da política de Juazeiro do Norte é muito bonita é muito forte o seu fundador Padre Cícero primeiro Prefeito de Juazeiro do Norte então galera fica aí de registro pra você o centro da cidade de Juazeiro do Norte e aí vazio hoje feriado aqui no Juazeiro claro né e aqui de bike porque Rony ó ciclista se não fosse o tempo de pandemia nós estaríamos hoje era um dia de muita festa 24 horas de festa aqui na cidade de Juazeiro do Norte pois hoje é um dia muito especial de onde a cidade faz festa pelos seus 110 anos em que se desligou do distrito de Crato e passou a ser cidade e aqui chegando ó na principal praça de Juazeiro do Norte a Praça Padre Cícero onde eu vou registrar aqui pra você então gente a principal praça de Juazeiro do Norte a Praça Padre Cícero que na sua última gestão de prefeito essa praça foi reformada tomando como base a sua antiga origem você vê bancos antigos feito de cimento e ficou muito bonita a reforma ficou muito bonita não reste dúvida a imagem do Padre Cícero com máscara tempo de pandemia e aqui a torre do relógio que também passou muito tempo desativado e o antigo prefeito ele ativou novamente mandou consertar o maquinário aqui do relógio então hoje ele funciona ao Padre Cícero em homenagem do Sertão 24 do 3 de 1924 onde foi colocado aqui esse marco e aqui mais uma placa em homenagem ao Padre Cícero da TV Verdes Mares que através da votação popular otorga o título de Cearense do Século ao Padre Cícero Romão Batista que foi em 2001 e aqui também fica de registro você vê o transcurso do primeiro centenário do nascimento do Padre Cícero o Cearense no Rio de Janeiro mandaram colocar esta placa em homenagem ao fundador da cidade e aqui gente você vê o Memorial Padre Cícero onde fica aqui situado na Praça do Socorro onde tem aqui as barraquinhas que vendem seus artigos religiosos aqui a praça e uma das igrejas do Juazeiro do Norte a Igreja do Socorro vou já mostrar mais ali na frente mas fica aqui para você se resiste do Memorial Padre Cícero onde ali está alguns utensílios de uso pessoal do Padre Cícero é como se fosse um mini museu do Padre Cícero tem ali algumas vestes talheres pratos tem armas como canhões enfim na antiguidade onde aqui no Juazeiro do Norte houve uma guerra entre Juazeiro e Crato e aqui fica aqui de registro para você o Memorial do Padre Cícero então gente 110 anos de emancipação de Juazeiro do Norte e aí tem como legenda lá em cima o letreiro viva o reverendíssimo Padre Cícero Romão Batista o santo patriarca fundador desta invicta cidade de Juazeiro do Norte de saudosa memória 25 de 12 de 40 1940 né então veja aí a Igreja do Socorro desde 1908 essa igreja foi construída aqui né então aqui aconteceu várias celebrações e aqui nesta igreja está o túmulo do Padre Cícero onde ele foi colocado o seu corpo então os restos mortais do Padre Cícero se encontra aqui no altar desta igreja e por trás o cemitério onde já jazem aqui Padre Cícero Romão Batista rogai por nós então para você conhecer também a matriz de Juazeiro do Norte a matriz de Nossa Senhora das Dores é aqui onde acontece os maiores eventos de Romaria e Juazeiro do Norte certo aqui a praça da matriz do entorno antigamente aqui era muito comércio muita barraca é que um dia um prefeito junto com o Padre Murilo conseguiu retirar né as pessoas que faziam aqui suas vendas seus negócios e colocou ele em outro lugar mais aqui na frente então fica aí para você registro essa grande matriz que tem por título Basílica Menor na Diocese do Crato aqui é um ponto turístico de fé de esperança de ânimo para um povo romero que vem visitar o Juazeiro do Norte nossa Mãe das Dores pedir as bênçãos da Mãe das Dores para abençoar todos aqueles que vêm aqui na cidade de Juazeiro do Norte e você meu irmão minha irmã que está vendo esse vídeo agora que nosso Senhor Jesus Cristo pela intercessão da Virgem das Dores lhe abençoa lhe guarda lhe protege lhe livre de todo o mal graças e louvores se dêm a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêm a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêm a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento então galera colina do Horto pedaladeira na conhecida areia grossa vou subir para lá de bike olha aí zoom tirei o zoom e agora estou indo para lá de bike viu colina do Horto olha aí as casas da ladeira e vou subir isso aqui tudinho de bike até chegar lá nos pés do Padre Cícero e mostrar para você a cidade de Juazeiro do Norte onde hoje 110 anos da sua emancipação aí sim a cidade que mais se desenvolve no interior do estado do Ceará e por que não dizer do Brasil 110 anos de emancipação de Juazeiro do Norte aí eu resisto para você gente a nossa cidade linda e bela aqui de Juazeiro do Norte muito grande cidade metropolitana do interior do Ceará e aqui ó aos pés e meu padrinho Cícero olha lá santa ceia aí meu padrinho Cícero lá olha lá do alto do Horto meu padrinho Cícero está vivo ele não está morto feliz aniversário Juazeiro do Norte e aqui galera novidade daqui uns dias na cidade aqui de Juazeiro do Norte vai ter um teleférico é onde as pessoas que vai vir aqui visitar o Juazeiro vai poder subir aqui para a colina do Horto num bondinho estilo aqueles bondinhos do pão de açúcar lá do Rio de Janeiro e aqui todo equipamento onde vai se construir das torres onde vai ser transportada as pessoas e aqui você já vê uma das torres ó essa torre aí é uma das que vai passar os bondinhos aquela estrutura lá na frente vai ser a área de embarque desembarque e aí gente você está vendo aí todo o maquinário toda a estrutura que vai ser montada né então imagina como que vai ser belo como que vai ser lindo aqui se já é pelo fato de ser uma cidade romeira turística depois desse teleférico aqui hein aí vai ficar show hein e aí a estrutura que vai sendo montada aos poucos né toda a estrutura do maquinário onde vai funcionar o teleférico e ali a estrutura onde vai ser o embarque o embarque desembarque das pessoas muito bom muito belo Juazeiro do Norte se o Brasil já dizia Renato Russo é o país do futuro o Juazeiro já está bem adiantado o Juazeiro já está bem adiantado estão lá os pés do Padre Cícero a torre onde vai funcionar o teleférico e aonde está sendo construído a área de embarque desembarque e aí ó a torre onde vai passar e ao lado o Padre Cícero vivo o meu padrinho vivo o meu padrinho Cícero Romão vivo o Juazeiro do Norte e o Padre Cícero o fundador da cidade no sertão irmão 18